Estás a vê-los? Há um ali, a outra. Ó, nem aqui. E aqui vai nascer um ferido, não tem um motor, não se dá, deixa. Deixa o link cheiro. E aqui vai nascer um ferido. Ó, aí vai, 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 vai. A gente vai ver o que vamos lá. A gente vai ver o que vai vir no parque deste aqui. Deixei a teléfilo para o parque deste aqui. A gente vai vir a chegar. Que daí vai vir a traga. Será mais ótimo, será mais traga desta traga. Obrigado.